Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desativar as notificações do aplicativo Meu Alelo no celular Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de bloquear as notificações do aplicativo Meu Alelo e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android. Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo Meu Alelo. Está em ordem, está na letra M, está aqui embaixo. Está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho aqui em cima em notificações. Eu clico, o meu aqui já diz que as notificações estão sendo permitidas, tá? Para bloqueá-las basta vir aqui em cima e exibir notificações nesta faixa em azul, no canto direito na bolinha, eu clico e pronto, tá gente? Já bloqueei as notificações. Vou ativá-las novamente somente para ensinar a segunda forma de desativar as notificações do aplicativo Meu Alelo, tá? Vou parar até iniciar o meu celular, clico e seguro firme no aplicativo Meu Alelo. E venho aqui em cima, neste com o círculo, eu clico. Novamente venho aqui em cima em notificações, eu clico. Venho aqui em exibir notificações no canto direito na bolinha, eu clico e pronto. Já bloqueei as notificações. Certo gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.